Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bom, eu me chamo Tadeu e essa é a segunda aula dessa nossa série de vídeos sobre como enviar e-mails com Java utilizando Wildfly, Java EE e MailHog através de uma aplicação Java Web. Nessa aula, pessoal, a gente vai configurar o servidor de aplicações Wildfly para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou expandir aqui o Wildfly 18 que eu tenho aqui integrado com o meu Eclipse. Na aula anterior, pessoal, na descrição da aula anterior, eu deixei um link dado um vídeo que eu explico como integrar o Wildfly com a Eclipse. E se você não tiver essa configuração feita, você pode assistir essa aula e integrar o seu Wildfly com a ideia Eclipse. O que a gente vai fazer? Bom, pessoal, basicamente a gente precisa alterar o nosso arquivo standalone.xml, que é o arquivo de configuração do Wildfly. Depois que eu expandi aqui, basta vir aqui, basta vir aqui em File Sets, Configuration e aqui está o nosso Standalone. Eu vou abrir ele, tá? tá? Tá aqui. O nosso Standalone.xml, abrindo ele aqui. Beleza, pessoal. Outra forma que a gente tem de abrir ele, tá? É... clicando aqui no nome do servidor, botão direito, é... aqui Show In File Browser. É... ele vai abrir pra mim aqui a... a pasta do... onde está o... o Wildfly aqui no meu computador, tá? E... ele abriu aqui em Deployments. É... eu vou vir aqui na pasta raiz, tá? Do meu servidor. E... se eu vir aqui em Standalone... Configuration... ele está aqui, ó. Standalone.xml. Você pode abrir ele também por aqui, tá? Eu vou abrir ele aqui diretamente no Eclipse, tá? E um outro detalhe também, tá, pessoal? É que... deixa eu dar dois cliques nele aqui... Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou aqui em... um Time Environment, tá? E aqui, ó. Esse arquivo Standalone, eu defino ele aqui quando eu vou fazer a configuração do servidor, que eu vou integrar ele com o Eclipse, tá? Eu mostro isso, né? Nessa aula de integração. É... aqui eu defino o arquivo de configuração, tá? É qualquer arquivo? Não é qualquer arquivo. Se eu vir aqui em Browse... Está aqui, ó. Os arquivos... é... de configuração. É... eu tô usando Standalone, tá? Que uma versão... é uma... é um padrão dele. É... só que, por exemplo, se você trabalhar... é... com algumas... funcionalidades do EJB, por exemplo, é... mensagem JMS, que é onde você trabalha com filas, tópicos, né? É... você precisaria utilizar aqui o StandaloneFull.xml, tá? No nosso caso, eu tô... eu tô utilizando o Standalone, então... o que que vai acontecer? Eu vou abrir o Standalone. Vou fechar aqui e vou abrir o Standalone, tá? É... basicamente, pessoal... deixa eu expandir, tá? Vou expandir isso daqui... e aqui, ó... eu tenho aqui a tag principal, Server, tá? E tenho aqui Extensions... e após o fechamento da tag Extensions, tá? Eu vou colocar o meu código de configuração... pra que o meu... os meus e-mails possam ser enviados, tá? Basicamente, a gente vai precisar de uma tag aqui... chamada SystemProperties. Então, deixa eu... abri ela aqui... só um pouquinho... System... traço... traço... properties... legal? Aí, ó... system-properties... e... dentro dela, pessoal, eu vou criar três propriedades. Eu preciso de três propriedades. E... pra mim fazer isso, eu crio uma tag... chamada property... tá? E... vou fechar essa tag... legal? Eu preciso de um name pra ela, então eu vou dar um name pra ela... o name dela vai ser... o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do projeto, tá? Na próxima aula, a gente vai criar o projeto... eu vou... eu vou chamar o projeto de e-mail project, tá? Então, como é que eu vou colocar aqui essa configuração? Eu vou digitar aqui, ó... e-mail... traço... project... que vai ser o nome do nosso projeto, né? .mail... .smtp Tá? O mailhug é um servidor de SMTP, então eu preciso configurar... aqui algumas propriedades pra ele. Quais? A primeira delas é o... host. Então... host. E qual que vai ser o value, né? Qual que vai ser o... o... o value dessa propriedade? Deixa eu colocar aqui, então... o value dessa propriedade... vai ser... localhost. Tá? Localhost. Por quê? Né? Porque... é... o meu mailhug... é... ele vai ser... startado localmente na minha máquina, tá? É um servidor local aqui de SMTP. se... é... você tivesse configurado o seu mailhug num servidor remoto, num... serviço de nuvem... é... você colocaria aqui, tá? Qual que seria o host, o endereço do host. É... agora eu vou precisar o quê? Da porta, né? Qual que vai ser a nossa porta? Então... eu mantenho... Tudo isso aqui, ó... é... até aqui eu mantenho, tá? E... eu vou alterar aqui, ó... em lugar de host eu vou colocar port. Tá? Então vai ser a nossa porta... qual que vai ser a nossa porta? Vai ser a porta 1025, tá? Porque... a gente vai acessar o mailhug através da porta... localhost 8025, só que ele faz um binding com a porta 1025, e é esse binding que eu tenho que declarar aqui, tá? E, pessoal, a nossa terceira e última propriedade... pra que o... pra que o Oddfly seja configurado e a gente conseguir enviar os nossos e-mails... ao mailhug... é... a propriedade... from... tá? E vamos fazer isso aqui agora. Vamos copiar... aqui... e vamos manter, pessoal, até aqui, ó... até o meio, tá? Até o meio a gente vai manter... e... vamos tirar o smtp e o port. o que a gente vai precisar aqui... do from, tá? name from... e o value... o value dessa propriedade... é... é um e-mail, tá? que eu vou colocar... que vai ser... é... o e-mail quem está enviando, tá? from, tá? quem está enviando esse e-mail... eu vou colocar o meu e-mail aqui, pessoal... do gmail, tá? como se eu... como se eu não... na verdade eu vou estar enviando esses e-mails, né? eu vou ser o autor desses e-mails aí, tá? lá... lá... a serem enviados no meio rogue... então eu vou colocar aqui, ó... tabel... palermo.ti... arroba gmail.com tá? é... pessoal... essas propriedades, tá? elas... elas vão ser lidas... pela nossa classe de serviço, tá? a gente vai criar uma classe de serviço depois... e essa classe ela vai... ler essas propriedades, tá? bom... eu vou salvar... então eu vou dar um ctrl s aqui... e vou... salvar... legal... salvei... então são essas propriedades que a gente precisa apenas... é... vou fechar o standalone... e vou... simplesmente... executar aqui... eu vou subir o nosso servidor... nosso servidor... yieldfly... tá? pra ver se tá tudo ok, né? se não deu nenhum erro, né? se... se ele tá subindo certinho, tá? deixa eu expandir aqui o console... e aqui vamos... aguardar um pouquinho... subindo aqui... belezinha, pessoal... subiu o nosso servidor... startou sem erro... sem erro algum... é... deixa eu abrir aqui... no meu... Firefox... eu vou abrir... meu... localhost... 80... 80... que é a porta do meu yieldfly... e tá aqui, ó... pessoal... subiu normal... nosso servidor... tá configuradinho... bonitinho... tá... o standalone XML... preparado... pra que a gente possa desenvolver... a nossa aplicação... criar nosso projeto... criar nossas classes... e... é... atingir aí... nosso objetivo, né? que é... enviar e-mails com Java... é... o nosso yieldfly... e... é... os e-mails serem recebidos... nesse... nesse servidor... SMTP local... do... mailhogue... então, pessoal... isso aqui... é isso aí... vou ficando por aqui... tá... e... na nossa próxima aula... a gente vai então... criar o nosso projeto... pra que a gente consiga... começar a desenvolver... então... a nossa aplicação... pra... pra enviar esses e-mails... ok... então... forte abraço... e... até a próxima... valeu pessoal... vc... tá... vc vc.. vc... Obrigado.